Fala galera, estou de volta e agora estou em definitivo aqui com vocês para poder trazer conteúdos para este canal e ao longo desses anos eu me especializei em designer, em design para infoprodutores, ou seja, pessoas que querem expor os seus infoprodutos na internet, seja ele um curso online, seja ele uma mentoria, seja ele uma consultoria, talvez ali um criativo para um anúncio no Google, no Facebook Ads, lá no Instagram, também no YouTube como forma de thumbnail, aqueles posts até em comunidade também, eu me especializei nessa área e decidi agora trazer para vocês um pouco desse conhecimento, foram graças a esses conhecimentos, essas experiências do dia a dia, na prática, que eu consegui conquistar coisas como você pode ver, a qualidade desse canal, se você já me acompanha aqui na época que eu falava sobre o YouTube, você vê que tinha uma qualidade até boa, mas era um celular assim intermediário, um celular iniciante, mas agora você pode ver que a qualidade está até melhor do que era antigamente, e você pode ver também que agora tem um computador de última geração para poder fazer uma arte de qualidade, para trabalhar com alta qualidade como designer gráfico, um monitor, aqui um segundo monitor, uma segunda tela, todo esse setup que vocês estão vendo, que o intuito é melhorar, é sempre trazer a melhor versão daquilo que a gente pode ter. E aqui eu tomei a decisão de compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido, tanto em cursos, workshops e principalmente aquilo que a gente aprende no dia a dia, na prática, quando você abre o programa, quando você começa uma arte, porque às vezes a gente começa de uma forma, termina de outra por intermédio de repertórios que a gente vai ganhando. Então como eu busco minhas referências, como que eu faço as minhas artes, quais são as ferramentas que eu utilizo para poder fazer as criações, como é que eu, como é que eu penso em criar, tudo isso eu quero compartilhar com vocês, então rapaziada, só vai vir conteúdo top para vocês, porque com certeza eu investi pesado com os melhores do mercado, para poder trazer sempre um conteúdo de qualidade, tanto para os meus clientes e agora para vocês que vão me acompanhar aqui neste canal. Por isso eu quero deixar para vocês um recado, se você que está assistindo esse vídeo agora, se interessou pelo assunto, se interessa pelo assunto, mas você não é inscrito, rapaz, você está perdendo tempo na sua vida, hein? Aqui embaixo no botãozinho vermelho é só você clicar no botão de se inscrever, ativar as notificações que vão aparecer logo após e principalmente todas as notificações, é muito importante que você assinale ali aquele campo de todas, para que você receba toda vez que eu postar um conteúdo, o vídeo falando, a notificação falando que tem vídeo novo aqui no canal. Espero que você goste desse conteúdo, eu quero pegar na sua mão, quero acompanhar com você essa jornada, eu quero estar contigo mesmo, toda dúvida que você tiver também, você pode deixar nos comentários dos vídeos e com certeza, se for plausível, já respondo ali na hora, mas se não, posso pesquisar e trazer para você a resposta correta, a resposta mais correta para você poder evoluir e assim, você evolui, eu evoluo, todo mundo evolui e com certeza, todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. E como eu falei ali em cima, o intuito é compartilhar sempre os melhores conteúdos com você, para que você possa alcançar os seus objetivos e para isso, eu quero pegar na sua mão e te acompanhar nessa jornada, para que você conquiste ele de uma forma muito mais assertiva e até breve, sem ter que passar por todos os percalços que eu passei, beleza? Vamos junto, vem comigo nessa e até o próximo vídeo. Falou!